Prefeito, agradeço muito pela sua participação. Boa tarde. O senhor entrou na Justiça, então, tentando impedir que a Aparecida entrasse nessa fase vermelha, muito restritiva. Por que o senhor teve essa atitude? Qual é a situação em Aparecida neste momento? Agradeço pela participação mais uma vez. É uma obrigação minha, como homem público, prestar a vocês todas as informações requeridas. Na verdade, a minha cidade, ela vive uma tragédia socioeconômica. Aparecida é depositária da fé e da esperança do povo brasileiro. E aqui, ao longo desse período de pandemia, nós perdemos 12 milhões de peregrinos. Isso trouxe uma tragédia socioeconomicamente falando. E, com isso, eu fui à Justiça, porque meus números davam ao prefeito a responsabilidade de chamar o município para a fase laranja. Porque o decreto estadual, ele fala que 75% acima deverá entrar no vermelho. Aqueles que estiverem abaixo ficariam, então, no laranja. Só, gente, que eu estou governando uma cidade que vive uma tragédia. Aparecida hoje é uma cidade que tem mais de 70% de desempregado. O comércio todo quebrando, quebrado e quebrando. Agora, com esse novo decreto emergencial do governador, está levando a nossa cidade para o resto. Porque, com esse decreto, o Santuário Nacional não poderá ter mais missas. Então, com isso, a nossa situação é muito grave. Eu fui para a Justiça para que eu pudesse equilibrar o antagonismo que é a pandemia de um lado e o socioeconômico do outro. E a minha pandemia aqui estava equilibrada como ainda está. Hoje, eu não tenho nenhum paciente no respirador. E nós temos 20 leitos de respiradores aqui. Então, o que ocorre? Está difícil para mim governar uma cidade subjugada, que está de joelhos, que está suplicando uma ajuda do governo do Estado e do governo federal. Ajuda para quê? Para matar a fome do nosso povo. Nós precisamos de cestas básicas. Porque recursos próprios eu não tenho. A cidade não paga nada. Então, a nossa situação é essa. Infelizmente, estamos vivendo um momento, talvez, o pior momento de uma cidade, que é depositária da fé e da esperança do nosso povo. Os peregrinos vêm aqui para suplicar aos pés da padroeira uma vida mais digna, ou para pedir, ou para agradecer. Hoje, nós não temos mais os peregrinos aqui, infelizmente. Amanda. Prefeito. Amanda, boa tarde. Minha solidariedade a vocês. Na sua visão, o que poderia ser feito para amenizar essa situação e, obviamente, concomitantemente controlar a pandemia? O que foi feito também em meses anteriores, quando a gente teve uma abertura maior. Isso implicou em mais internações ou num aumento da contaminação. Eu também queria entender um pouco sobre a estrutura hospitalar de Aparecida. Vocês têm só leitos de enfermaria ou vocês têm algum leito de UTI? Se alguém precisar de leito de UTI em Aparecida, precisa ir para algum município vizinho? Veja bem. Nós temos os leitos de enfermaria e nós temos os leitos com respiradores. São 20 leitos de respiradores. Então, eles acabam... Eu não diria que seria uma CNI-UTI, mas são leitos com respiradores que abastecem a necessidade e a demanda de uma insuficiência respiratória que possa se agravar. E quando o quadro chega a um descontrole e que haja uma necessidade de uma unidade de terapia intensiva, evidentemente que o nosso cross de emergência é obrigado, por força constitucional, a regular essas vagas aí no sistema público estadual. Mas nós temos um equilíbrio aqui em Aparecida. O quadro é grave em todo o Brasil, é grave. Nós, como cristãos, temos que pensar na vida? Temos. Temos que pensar na saúde das pessoas? Temos. Mas nós temos que pensar também na dignidade socioeconômica. Se eu tivesse uma ajuda do Estado ou da União para me socorrer às necessidades hoje de fome, de desinterato, de uma tragédia social que a Aparecida vive, a gente ainda conseguiria tocar. Mas hoje, eu quero deixar claro a você com toda sinceridade, minha cidade está destruída, mas completamente destruída no socioeconômico. A nossa periferia, eu não suporto mais ver gente chorando e pedindo comida, porque está faltando comida na mesa. Então, a situação é muito complicada. Existe, vocês sabem, vocês são jornalistas experientes aí a nível nacional, que existe esse conflito entre a economia e entre a pandemia. Eu acho que cada qual a seu ponto. Eu entendo, por exemplo, os municípios, eles são autônomos. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que deu aos governadores e aos municípios o protocolo da gestão para que cada município, cada Estado conduzisse a sua vida, a autonomia dos municípios foi-se embora. Os municípios brasileiros hoje, os nossos aqui em São Paulo, nós não temos mais autonomia. Hoje, tudo é ditado pelo governo de São Paulo. Esse que é o problema. Nós temos a nossa realidade e o governo não tem os olhos voltados para a tragédia econômica, socioeconômica que o município vive. Essa que é a dura realidade.